E ela vem chegando, ela vem chegando Que feliz vou te esperando, que feliz vou te esperando A espera é difícil, que a espera é difícil Eu espero sonhando, eu espero sonhando E uma flor é uma rosa, e uma rosa é uma flor É o amor essa minha menina, essa menina é meu amor E ela vem chegando, ela vem chegando Que feliz vou te esperando, que feliz vou te esperando Que a espera é difícil, que a espera é difícil Eu espero sonhando, mas eu espero sonhando E na bonita o teu corte é o azul É o delírio, é o mar de rosas É a olímpia essa sua beleza É a alegria da minha tristeza E ela vem chegando, ela vem chegando E feliz vou te esperando, e feliz vou te esperando E a espera é difícil, a espera é difícil Eu espero sonhando, mas eu espero sonhando E uma flor é uma rosa, e uma rosa é uma flor É o amor essa minha menina, essa menina é meu amor E ela vem chegando, e feliz vou te esperando E feliz vou te esperando, e feliz vou te esperando E a espera é difícil, e a espera é difícil Eu espero sonhando E na bonita o teu corte é o azul É o delírio, é o mar de rosas É o olímpia essa sua beleza É a alegria da minha tristeza Zazoeira 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 Oh meu Brasil Então né? Protocolo né? Fundação Cultural do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. E eu falo isso direto e lhe perdão a Fundação. Muito obrigada, inclusive. O protocolo de sempre da Covid, a máscara, o álcool, o distanciamento social é esse imprescindível, que você cuide de mim e eu cuido de você. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Na samba, na avenida do seu coração. Oh, nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Na samba, na avenida do seu coração. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Nega, segura no pedaça, nega, e que o asfalto precisa do pedaça, nega. Eu vou, eu vou, eu vou lhe dar uma sandália abordada de amor e carinho e fazendo o seu pranto, o meu vestido. Depois pedir pra fazer do seu corpo o meu posto, a gaste, vencer no desfile do amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe dar uma sandália abordada de amor e carinho e fazendo o seu pranto, o meu vestido. Depois pedir pra fazer do seu corpo o meu posto, a gaste, vencer no desfile do amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe dar uma sandália abordada de amor. E nega, nega, nega. Amém. 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 Ah, 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 ah Não fui legal, não pegou bem Que vontade de chorar que dói Em pensar que ela não vem e só dói Mas pra mim está tranquilo, eu vou zoar Que o crime é de partida Vou dar sequência na minha vida E de bobeira que eu não me sou E você sabe como é que é Eu vou Poder e voltar quando você quiser Eu tive razão Eu posso chorar Não fui legal, não pegou bem Tive vontade de chorar que dói Em pensar que ela não vem e só dói Mas pra mim está tranquilo, eu vou zoar Que o crime é de partida Vou dar sequência na minha vida E de bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Poder e voltar quando você quiser Demorou você melhor Demorou você melhor Seu, 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 seu Jorge vem de lá da Capadócia Montando seu cavalo na mão a sua lança Enfrentando o povo do perigo E da mausela do inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, o nosso povo que é brasileiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia Em sua companhia A gente chega lá Eu olho pra estrela, sou capaz de ver E tropeçando, levantando, sempre com você Salve, Jorge! Eu olho pra estrela, sou capaz de ver E tropeçando, levantando, sempre com você Jorge vem de lá da Capadócia Montando seu cavalo na mão a sua lança Enfrentando o povo do perigo E da mausela do inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, o nosso povo que é brasileiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia Em sua companhia Em sua companhia A gente chega lá Eu olho pra estrela, sou capaz de ver Salve, Jorge! Salve, Jorge! E tropeçando, levantando, sempre com você Salve, Jorge! Salve, Jorge! E da mausela, sou capaz de ver Salve, Jorge! E tropeçando, levantando, sempre com você Salve, Jorge! Salve, Jorge! Salve, Jorge! Wow! Salve, Jorge! South Italia South Italia South Italia South Italia Não sento A doida vazou, a doida vazou Quem quis meu amor, quem quis meu amor A doida vazou, e a doida vazou Quem quis meu amor, quem quis meu amor Ela se querendo toda, enxergando doida, já perto de mim Eu fui me sentindo cara, voltei a minha cara, chegando ao fim Ela toda venenosa de vestido, rosa pra me seduzir Eu foquei a noite inteira, rodando a saideira e nada de balas de Ela no absoluto, misturando ice, whisky, Red Bull Eu vivi um pesadelo, entre em pinho e desespero, e fiquei a bambu A galera na balada, tava antenada com meu proceder Eu não quis saber de nada, porque essa parada, eu não sou de perder Perdi, tô caminhando o dia, eu na agonia, a banca quebrou Ela saiu de fininho, me negou carinho, e foi pegar o medo A doida vazou, a doida vazou Quem quis meu amor, quem quis meu amor A doida vazou, quem a doida vazou Quem quis meu amor, quem quis meu amor A doida vazou, a doida vazou Quem quis ver o amor, quem quis ver o amor A doida vazou, a doida vazou Quem quis ver o amor, quem quis ver o amor Ela se querendo toda, foi chegando doida pra perto de mim Eu fui me sentindo cara, voltei a minha cara, pensando num fim Ela toda venenosa, de vestido rosa pra me seduzir Eu banquei a noite inteira, vou tentar saideira e nada de partir Ela num absoluto, misturando ice, whisky, Red Bull Eu vivi em pesadelo, entrei em desespero, fiquei a banco E a galera na balada, tava antenada com meu proceder Eu não quis saber de nada, banquei essa parada Que eu não sou de perder, perdi Tô caminhando o dia, eu na agonia, a banca quebrou Ela saiu de fininho, me negou o carinho E foi pegar o vento A doida, a doida vazou Quem quis meu amor, quem quis meu amor E a doida vazou, quem a doida vazou Quem quis meu amor, quem quis meu amor Então né, queria se falar, não tô afim Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Muito obrigada aí a fundação, né A gente agradece Em nome de vários artistas aqui Além da Bandas Azul Então Não esquecendo, né Que é o nosso canal no Youtube É Parapaidegua Tem várias lives Além da Azul Vários outros artistas estão lá Vai lá e curte a gente Beleza? E não esquece do protocolo ainda da Covid Gente, não terminou Ainda precisamos de estraga de máscara, né Ainda na rua, inclusive Não mudou o prefeito Manteve aí a história Né E o distanciamento social é imprescindível Que você me ajude, né E eu te ajudo E todo mundo fica bem Eu acho que é por aí Não lembro nem do que eu falo Vamos lá Tudo certo Vamos lá Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil E de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Pois hoje está fazendo o meu amor Que eu estive por aqui Desconfiada sem jeito e quase calada Quando fui bem recebida Quando fui bem recebida e desejada por você Nunca como eu poderia esquecer Sim Se naquele dia você tinha e ver Se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ah Se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Ah, 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 se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ah, 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 se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Ivi, Ivi, Bruxelles, 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 Bruxelles Eu quero aí vir pro Bruxelles, pro Bruxelles, pro Bruxelles Eu quero aí vir pro Bruxelles, pro Bruxelles, Goiagar Bruxelles Alô, alô, você tá falando? Ah, é que da autêntica, ah, então. Vamos lá, não vou falar não. O telefone tocou novamente, fui atender e nem era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Vou com ela que me atende e me acolhe na guerra e na ascensão. Ela é a paz da minha guerra, ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu, com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança, eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. O telefone tocou novamente, fui atender e nem era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Com ela eu sou mais eu, com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança, eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. O telefone tocou novamente, fui atender e nem era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que pena E do lado direito E da rua direita Olhando as vitrines coloridas Eu a vi, eu a vi Mas quando quis me aproximar Já não tive tempo No movimento imenso Na rua que eu lhe pedi E do lado direito E da rua direita Olhando as vitrines Coloridas, eu a vi Mas quando quis me aproximar Já não tive tempo No movimento imenso Na rua que eu lhe pedi E cada menina que passava Para o seu rosto eu olhava E me encantava Pensando que fosse você Que na rua direita Eu voltarei pra te ver Que na rua direita Eu voltarei pra te ver E do lado direito E da rua direita Olhando as vitrines coloridas Eu a vi, eu a vi Mas quando quis me aproximar Já não tive tempo Que o movimento imenso Da rua que eu lhe perdi E cada menina que passava Para o seu rosto eu olhava E me cantava pensando Que fosse você Que na rua direita Eu voltarei pra te ver Que na rua direita Eu voltarei pra te ver Que na rua direita Eu voltarei pra te ver Que na rua direita Eu voltarei pra te ver La, 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 la Se eu fingir sair por aí na noitada e me acabando de rir E se disser que não digo, nem ligo e vivo, só vou apontar É que mando direitinho, assim bem miudinho, você não sabe me acompanhar Vou arrancar a tua, sair por no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai E se eu sair dos lugares, dos barris, esquinas e ninguém me encontrar E se me vire sambando assim, de madrugada e você for até lá É que mando direitinho, assim bem miudinho, você não sabe me acompanhar Vou arrancar a tua blusa, vou na minha cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, e chega de fazer fumaça de conta vantagem Quero ver eu chegar junto pra me juntar, e me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma, e fazendo suar Eu quero beijo sem ter régua, quero sete mil éguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai calhar Se eu fingir sair por aí na noitada, me acabando de rir E se disser que não digo, nem ligo e vivo, só vou apontar É que samba direitinho, assim bem miudinho, você não sabe me acompanhar Vou arrancar a tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar E se eu sair dos lugares, dos barris, esquinas e ninguém me encontrar E se me vire sambando assim, de madrugada e você for até lá É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, você não sabe me acompanhar Vou arrancar a tua saia, pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me enxergar De fazer fumaça de conta vantagem Quero ver eu chegar junto pra me juntar, e me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma, fazendo suar Eu quero beijos sem tréguas, quero sete mil éguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Yeah Azunárias, azunárias, azunárias Azunárias, azunárias Eu quero que você me pegue, me abraça, me aperte, me beija e me ame E depois me mande embora E eu vou feliz da vida, amor E eu vou feliz da vida, amor Quero ser amado, adorado, acariciado e machucado E amado por você E depois pode me mandar embora mesmo que sejam Quatro horas da manhã chover Fazendo frio, amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou seu escravo, amor Pois eu sou seu amante, amado, amor Eu quero que você me pegue, me abraça, me aperte, me beija e me ame E depois me mande embora E eu vou feliz da vida, amor E eu vou feliz da vida, amor Quero ser amado, adorado, acariciado e machucado E amado por você E depois pode me mandar embora mesmo que sejam Quatro horas da manhã chover Fazendo frio, amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou seu escravo, amor Pois eu sou seu amante, amado, amor Wow, wow Zazul!